Música Primeiro no Sport TV, Brasil jogando a sua cima Estádio nacional, mas Brasil é favorito Para você todas as emoções das eliminatórias Casemiro toca de primeira Trabalhando a seleção brasileira Uma característica do futebol do Diniz O Brasil tenta ter a bola dominada Tenta ter a bola no pé Bola na entrada da grande área Bruno Neymar pediu Bola vem de pé em pé Acelerar para a seleção brasileira Tem lançamento, bola longa na esquerda Neymar para o meio, olha o gol E Charles não tem sobra, tem gol Gol É do Brasil Subiu a bandeira Marcado o impedimento Gol de Rádio O e-mail é um pocaço O lançamento do Casemiro Acho que era o Neymar que estava lá Na ponta esquerda Para ajeitar a bola Esse lance perigoso Ele falou Calma, o jogo está muito aí na defesa Vamos tocar a bola Que vai encaixar É uma característica O Diniz não gosta que a bola seja Ele entende Neymar Levantou Bola boa Bola longa Passou Gabriel toca na esquerda Neymar Achou na boa Esse é Bruno Guimarães Vem para o jogo A seleção brasileira Tentando acelerar Com toques um pouco mais rápidos Então aparentemente Mesmo fazendo uma campanha Mesmo se fizeram uma campanha Tô de prima Ajeitou Ganhou Bola tocada Ela vem Neymar Cara bateu Para o Guimarães E pegou Olha a sobra Renan Lodi Ainda cabe o cruzamento Tira a seleção peruana Tentou ali o Casimiro Na entrada Está agrediado O desarme Foi do Paulo Guerreiro Tirou o juizão do lance Corzo Cai Corzo Falta marcada Para a seleção peruana Reclama demais Renan Lodi Derrubado Mas foi Mas foi um movimento Foi o giro Do Carrillo Que Que A Possa de bola Estava com a seleção peruana Ou não Aí o Neymar pegou a bola Partia para o gol do Galésia O torcedor peruano Vai à loucura Com o Neymar Júnior E você não pega Acorda o torcedor Gritando Peru, Peru A seleção brasileira Diniz Bravo A seleção peruana Jogou muito aqui Pelo lado esquerdo Com o Trau O Guerreiro Caindo por aqui Principalmente nessa bola direta Do Tapia A seleção brasileira Tem que ter essa preocupação A bola direta No Guerreiro Porque ele tenta fazer a casquinha Pro Carrillo Por enquanto 0x0 Esse Lodi Neymar Por enquanto 0x0 E você ligado Torcendo Bom toque A ideia era boa Houve um toque de mão O Casimiro Aparecia como elemento Surpresa Cartão amarelo Tapia Cartão amarelo Para Tapia Volta para o Brasil Neymar Capricha no cruzamento O início do segundo tempo O início do segundo tempo Daqui a pouco Começa a impor o ritmo A aproximação A seleção brasileira Criou boas situações No primeiro tempo Vai ter chance De criar no segundo Mas não pode É dar Para a seleção peruana Entre as linhas ali Ali é o lugar dele É ilus Neymar Beleza de bola É para o Rodrigo Uma jogada Do Rafinha Pelo lado Aí vão criando Situações Para que a seleção brasileira Neymar Júnior No jogo em Belém Ele dá uma arrancada Mais ou menos dali Quase faz um golaço Agora se irritou Chutou um tufo de grama O Brasil está tendo Dificuldade De botar em Rodrigo Chegou a dobra de marcação Ele achou o Neymar Rapa E a falta cometida Pelo Lopes Cartão amarelo Caiu até no chão Fernando Rapalini Desce Rodrigo Bola na entrada Da grande área Neymar ajeitou Driblou Vai Neymar Neymar Mais um drible Consegue o toque O Brasil não dá sequência Matheus Cunha e André Não, mas para o aquecimento Para o aquecimento É Matheus Cunha e André Para o aquecimento Foi muito importante Na estreia do Tite Na seleção brasileira No jogo contra o Equador Em Quito Eliminatórias para a Copa Escanteio Brasil Tentativa no jogo aéreo Na primeira trave A bola na rede Pelo Lopes Aumenta Chega a 5 jogos O maior jejum do Richardson Na seleção é de 7 jogos Bruno Neymar Gabriel Jesus Pede aqui na esquerda O Neymar Viu beleza de bola Casimiro Levantou na cavadinha Galese Sai do gol Caiu o Neymar Estamos vendo de novo A cavadinha Porzo Grimaldo Porzo Grimaldo caiu A galera aqui Rafinha Neymar Rodrigo Brasil tenta acumular ali Os jogadores talentosos Rafinha bateu para o gol Galese Olha aí a finalização O Brasil agrupou ali Neymar Rodrigo E Rafinha Saiu o chute Bem Rafinha Defende Galese E todo momento Que o Neymar Trabalha essa bola aqui Aquele cumprimento No Gandula O Brasil tem 7 finalizações Todo instante Você tem os números Do jogo aqui no Sport TV O Brasil venceu Na última rodada E está tentando vencer Duas partidas seguidas É uma coisa que não acontece Desde as duas primeiras Da Copa do Mundo Do Catar Duas primeiras partidas No Catar Já são 30 e poucos minutos Uma substituição Você viu o Gabriel Jesus Entrou na frente Também não participa muito Do jogo Porque a bola não chega Muito ali na frente Rodrigo Bruno Guimarães Consegue chegar mais firme Chegar mais pesado Está tateando o terreno Ainda o Fernando Diniz Não Então Luiz Mas por mais conhecimento Que ele Não eu preciso Ter um passe melhor No meio campo Segundo tempo Sentiu Sentiu Carrejo sentiu Sobra fica com o Rodrigo Gabriel Jesus Neymar já caiu de novo Neymar pega uma falta De juizão Nem viu Daqui a pouquinho Tem troca de passes Neymar capricha no cruzamento Olha o gol Gol É do Brasil Marquinhos Ele é bom demais Nessa bola aérea Marquinhos coloca o Brasil na frente O gol sai no fim A festa é brasileira Marquinhos Dois Zero Zero Peru Um pro Brasil Neymar Veja a movimentação Do Marquinhos Sai lá de trás Raspa de cabeça Tira do Galeze Dessa vez o gol vale Dessa vez o gol é legal Marquinhos No segundo tempo Assim como a seleção Brasileira Não fez um grande Segundo tempo Mas No escanteio Colocou no Forte né A bola No primeiro palco Desviou com competência Antecipando O Juan Dias Seleção brasileira Encontra o seu gol Numa bola parada Não fez um bom Segundo tempo Tá vencendo o jogo Segunda vitória Nas eliminatórias Continua o tabu né Da seleção peruana Não vencer a seleção brasileira Em eliminatórias Né E Terminou Fim de jogo Acaba o jogo Aqui em Lima Fim de jogo A seleção peruana Perde em casa Mas é aplaudida Pela sua torcida O Brasil consegue No fim Na cabeçada De Marquinhos Segunda vitória Sob comando De Fernando Diniz E a festa É brasileira Zero Peru Um pro Brasil No Sport TV Jogadores vão deixando Gramado